Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai usar aquelas definições que a gente deu para quadrilátero para provar coisas interessantes sobre servianos de triângulo. Eu vou começar provando uma coisa que ainda não é sobre serviano, mas é um fato que vai ajudar bastante na hora de resolver o problema. É um resultado bem usado na hora de resolver o problema. E a gente vai então provar esse teorema, essa propriedade que acontece em todos os triângulos, que é a seguinte. Se eu pegar o ponto médio de um lado, o ponto médio de outro lado, e ligar esses dois pontos médios, o segmento que eu obtenho quando eu ligo os pontos médios dos lados, no caso aqui AB e AC, esse segmento é paralelo ao terceiro lado, e mede metade do comprimento do terceiro lado. E a gente vai usar aquelas definições que a gente teve aí, que a gente deu de paralelogramo para provar que isso daí é verdade. Para a gente não ficar escrevendo essa sopa de letrinhas aqui, MA, MB, MB, MC, eu vou dar nomes aqui aos segmentos, aos comprimentos dos segmentos pelo menos. Vou dizer que BC mede A. Digamos que AB mede C, então esse pedaço aqui vai ser C sobre 2, e aqui vai ser C sobre 2. M, N, eu não sei quanto vale, eu vou dizer que vale X, só para a gente poder se referir aí. Tá bom? Então, primeiro eu vou provar que, se eu ligar os pontos médios dos lados AB e AC, eu vou obter um segmento paralelo ao lado BC, e que mede metade do lado BC. Depois eu também tenho que provar que se eu tomar se eu tomar dois pontos dos lados AB e AC, ligar esses pontos, e ele for paralelo ao lado BC, e medir metade do lado BC, então, esses pontos que eu tomei, na verdade, são os pontos médios dos lados AB e AC. Isso é a mesma coisa que dizer que essas duas afirmações são equivalentes. Se eu ligar os pontos médios dos lados AB e AC, então, o segmento obtido é paralelo ao lado BC e mede metade, se eu traçar um segmento paralelo a BC, medindo metade de BC, então, esses pontos sobre os lados são pontos médios daqueles lados. Tá bom? Então, a gente vai provar, primeiro, que isso daqui implica nisso, essa parte aqui implica nessa, e depois eu vou provar que essa parte implica nessa também. E aí as duas são equivalentes. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu desenhar esse N um pouco mais para cima. E eu vou prolongar esse segmento MN de um tamanho igual a X. Então, esse tamanho aqui é X, aqui é X também. Vou chamar aqui de N'. E aqui é X. Tá? Então, mesmo X. Aqui eu não tinha colocado a letra, mas isso aqui seria Bzinho sobre 2. E aqui Bzinho sobre 2. Tá? Agora, olha o que vai acontecer. Quando eu ligo daqui para cá, daqui para cá, e daqui para cá, o quadrilátero. Vamos lá, o quadrilátero. A, M, C, N linha. Tem diagonais que se cortam nos seus pontos médios. Tá? Esse quadrilátero aqui, que na verdade eu não precisaria desenhar ele, mas esse quadrilátero A, M, C, N linha, ele tem diagonais M, N linha e A, C que se cortam nos seus pontos médios. Tá? Esse tamanho é X, esse tamanho é X, do jeito que eu fiz. Aqui é B sobre 2 e aqui é B sobre 2. Portanto, A, M, C, N linha é um paralelograma. Tá? Vira o seguinte, que na aula passada eu dei uma definição de paralelograma, tá? E falei várias outras, disse, várias outras propriedades que poderiam substituir a definição de paralelograma. Ou seja, se um quadrilátero tivesse qualquer uma daquelas propriedades, ele já era considerado um paralelograma e portanto ele tinha todas as propriedades. Tá? E aí, olha só, como isso daqui é um paralelograma, uma propriedade que ele tem é que esse lado mede C sobre 2. os lados opostos são iguais. Tá? Esse daqui também é igual a esse, mas na verdade eu não vou usar essa parte aqui. Tá? E agora, olha o que vai acontecer. Eu sei que CN' é paralelo a AM. Paralelo a AM. Que é a mesma coisa que dizer que CN' é paralelo a AB. Tá? Então, CN' é paralelo a esse lado. É a mesma reta. AM e AB são a mesma reta. E aí, agora eu tenho que MB, que é a mesma reta de AB, né? É paralelo a CN' e tem o mesmo tamanho. Então, CN' tem o mesmo tamanho de MB e é paralelo. Isso é uma outra propriedade que garante que o quadrilátero é um paralelograma. Portanto, como CN' paralelo a MB e CN' tem o mesmo tamanho de MB, então B M N' C é um paralelograma. Esse quadrilátero aqui é um paralelograma. E agora, acabaram os nossos problemas. Eu resolvi exatamente o que eu queria. é MN' que é a mesma reta de MN é paralelo a BC. M N' é paralelo a BC. Vou desenhar mais para escrever o resultado mais ali. MN' é paralelo a BC que é a mesma coisa que dizer que MN' é paralelo a BC e 2X é igual a A. O lado MN' mede 2X e o lado BC mede A. Então, eu tenho que 2X é igual a A. MN' portanto, X é igual a A sobre 2, que é o mesmo que dizer que MN' é igual a BC sobre 2. Então, partindo só das coisas que eu conhecia, que era o fato de M e N seriam os pontos médios dos lados AB e AC, eu consegui concluir que MN é paralelo a BC e consegui concluir que MN mede metade do comprimento BC. Certo? Então, a implicação, melhor, o fato de que tomando-se os pontos médios de dois dos lados do triângulo, quando eu ligo esses pontos médios, eu tenho uma paralela ao terceiro lado que mede metade, já está concluído, já tenho que isso é verdade. Agora, na verdade, eu tenho que concluir que se eu tomar uma paralela ao lado BC, com M pertencendo a B e N pertencendo a AC, o segmento MN mede metade de BC, eu tenho que concluir que M e N são os pontos médios dos lados AB e AC. Vamos ver como a gente vai fazer isso. Para essa segunda parte do nosso teorema, eu fiz uma outra figura aqui e deixei bem claro aqui as coisas que eu sei sobre essa figura. Perceba o seguinte, eu sei que esse segmento é paralelo a BC, sei que o tamanho desse segmento é metade do tamanho do BC, mas eu ainda não sei que M é ponto médio de AB, vou tentar chegar a essa conclusão. Eu também não sei que N é ponto médio de AC, vou tentar chegar a essa conclusão. se eu conseguir concluir isso, o meu teorema vale tanto de ida quanto de volta e você ganha uma ferramenta bem poderosa para resolver o problema. Tá bom? Então vamos lá. Novamente, para não ficar escrevendo as letras M, N, B e C, eu vou dar nome aqui às letrinhas aqui, vou chamar esse tamanho aqui de Azinho, tá? E eu já sei que M e N mede metade de Azinho, ou seja, aqui é Azinho sobre 2. Tá? O que mais que eu sei? Nada. Não sei nada. Tá? Agora eu só sei que esse daqui é paralelo a esse. Coisas que eu posso escrever aqui, posso escrever, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse ângulo. Posso usar aqui esse ângulo é igual a esse ângulo. Aí vamos ver se vai ser útil aí para alguma coisa. Tá? Então vamos lá. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, agora só que usando outras informações. Tá? Então eu vou de novo prolongar o segmento MN em linha reta de forma que esse tamanho N, N' também vai ser Azinho sobre 2. Tá? Agora aqui, eu acabei de forçar que N seja o ponto médio de MN''. Tá bom? Com isso, o segmento MN'', que já era paralelo a BC, passou a ter o mesmo tamanho de BC. E aí quando eu tenho dois segmentos paralelos com o mesmo tamanho, é só eu ligar as extremidades aqui, que eu tenho um paralelogramo, que era uma das propriedades que a gente viu na última aula, na aula sobre paralelogramos. Tá? Ou seja, eu acabei de ganhar um paralelogramo aqui. Paralelogramo BMN'C. Tá? Eu vou chamar esse tamanho aqui de X, eu não sei quanto vale, mas como BMN'C é um paralelogramo, então, esse lado que é o oposto a N'C, também vale X. Porque no paralelogramo os lados opostos são iguais. É uma propriedade também que a gente viu. Tá? Eu tenho aqui que esse ângulo é o oposto pelo vértice desse. Tá? E agora eu vou observar o seguinte, que essa linha AB, a reta AB, é paralela a CN' Tá? E eu vou considerar essa transversal MN'. Então, olha só, duas retas paralelas cortadas por essa transversal. Como são paralelas, os ângulos alternos internos são iguais. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá? E se eu observar agora os triângulos AMN e o outro triângulo AN'N, esses triângulos vão ser congruentes. Por quê? porque eles têm o ângulo M congruente ao ângulo N' Tá? É o ângulo N pra cá congruente ao ângulo N pra cá. Esses dois ângulos do oposto pelo vértice. Tá? E o lado MN tem o mesmo tamanho do lado MN' N'. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, vamos observar aqui, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são iguais. Certo? E como eles são iguais, o lado oposto ao ângulo N aqui que mede X vai ser igual ao lado oposto ao ângulo N desse outro lado, também vai medir X. E eu acabei de concluir que o ponto M é médio do lado AB. Agora, pra concluir que o N também é médio de AC, eu podia fazer tudo pro outro lado, não vai ser isso que eu vou fazer, eu vou usar uma coisa mais fácil, que é a seguinte, esse quadrilátero A, M, C, N', tá? Ele tem o lado C, N', e o lado M, A, tá? São paralelos, esses dois lados são paralelos e tem o mesmo tamanho, portanto, isso é um paralelogramo. E se é um paralelogramo, as diagonais se cortam dos seus pontos médios. Aqui é ponto médio, esse N também tem que ser ponto médio de AC, tá? E aí agora eu posso concluir que esse tamanho é igual a isso. Tá? Com isso, a gente ganhou ali aquela equivalência. Que equivalência é a que eu estou falando? Se eu olhar para essa figura aqui, essa afirmação aqui, agora eu sei que quando eu pego um triângulo qualquer, pego um triângulo qualquer, ligo os pontos médios, eu ganho esse paralelo a esse, médio e metade. se eu tenho num triângulo qualquer uma linha que já mede metade desse lado e que é paralelo a esse lado, tá? Os, é, eu garanto que isso daqui é ponto médio dos lados do triângulo. Tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau.